Pronto, aqui está a sopa de cani com tofu. Oi, bom dia, sou Nori, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma sopa chinês, usando esse daqui, canicama que a gente fala, que é muito gostoso e fácil de fazer. Então vamos lá, estes são os ingredientes de hoje. Então vamos lá, primeiro, o tofu. Hoje eu vou usar o kino, o kino ele é mais liso do que momen, esse kino que a gente fala, kino tofu, porque no Japão tem mais ou menos dois tipos, que é momen e kino. Hoje eu vou usar esse liso, que é kino. Esse daqui é o canicama, que eu mostrei, assim, né? Esse daqui é mais ou menos 100 yin, 94 yin, por aí, né? O fécula de batata, molho churro, óleo de gergelim, pimenta do reino, sal. Esse daqui é somi xantan, tá aqui, né? Olha, sempre eu uso aquele vermelhinho aqui, o eipa, mas como estava no promoção, peguei ele, né? Vou abrir para mostrar como que é. Ele é assim, né? Não é pó. Mas eu gosto desses tipos de sabor chinês, que ele tem sentido, né? Dessa vez vou usar soy mi xantan. Mas pode ser a latinha vermelha, kiwi para também, né? Dois ovos, gengibre ralado. E eu congelei para que sempre estrago, né? É isso, né? E a ceborinha. Então, primeiro, vamos fazer um de cada. Primeiro, vamos bater o ovo, né? Vamos preparar o ovo. Assim, né? E vamos bater. É melhor bater bem. Assim tá bom, né? Pronto. Segundo, vamos descascar, né? Esse daqui, vamos preparar esse daqui, né? Vamos abrir. Pronto. Aqui está escrito, aqui tem lugar para abrir. Vamos abrir, né? E vamos tirar. Vamos pôr assim. E vamos tirar assim. E vamos lá. Tem bastante para me fazer, né? Fica fácil. É que ele rasca assim, né? Olha. Legal, né? Vamos fazer mais uma. Faz assim. E faz assim. Fácil. Agora, vamos preparar a cebola, né? Eu acho que eu não tava com ele, né? Pronto. Vamos usar esse daqui. Lavado, bonitinho. Vamos cortar o raiz que não vamos usar, né? E vamos, né? E picar, né? Bem pequenininho. E o último, vamos cortar o tufo, né? Pronto. Aqui está o tufo, né? Vamos pôr assim. Cortar mais ou menos no meio. E vamos cortar. Eu gosto desse tamanho, né? E vamos cortar ele em quadradinho. Assim. Pronto. E a última coisa que vamos preparar é esse daqui, né? Eu coloquei a água, né? E vou pôr o fécula de batalha. Mais ou menos. Um. Uma colher e um pouco. Que eu coloco sempre, né? Mas... É do gosto que vocês gostam, né? E vamos derreter ele bem. Vamos deixar preparado antes de fazer. Pronto, né? Assim, né? Vamos deixar. Agora vamos ferver a água, né? Assim. E vamos esperar até que a água se ferver. Bem, como já está começando a ferver, vamos pôr, né? Primeiro, esse daqui, né? O ingrediente chinês. Gosto chinês. Esse tamanho está bom, né? Vamos pôr. Derreter ele. Próximo. Um pouquinho de sal. Essa quantidade está bom. Depois, você vê, né? Experimente o gosto. Se está bom, não se faltar. Se quiser mais, pode pôr esse. Depois, vamos pôr esse chingibre ralado. Esse daqui, o canicama que a gente fizemos. Vamos pôr um pouco. Como começou a ser feito de novo, vamos pôr esse. A fécula de batata que fizemos, né? É bom derreter um pouco assim, né? Isso aqui fica grudado embaixo. Pronto. Vamos mexer bem rapidinho. Na grossura que vocês querem, né? Pronto. Assim que começar a ferver de novo, vamos pôr o ovo, né? E vocês mexem de baixo para cima. Assim, né? Pronto. Depois, vamos pôr o tofo, né? Pronto. E no último, a cebolinha cortada, né? O shoyu, né? Aqui eu uso esse também, né? Shoyu. Pimenta do reino. E no último, não esqueça de pôr gomabra. O óleo de gergile. Aqui está, né? Bem fácil, rápido e é gostoso. Então, vamos ver. Aqui está a calda de hoje, de cani e tofo. Pronto. Aqui está a receita de hoje, né? Sopa chinês de cani e tofo. Tomara que vocês gostem também. Muito obrigada. E bom dia para vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto